Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala nosso tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora, o que aconteceu com o Bahia? Essa é a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com esse time, com aquele time que vinha apresentando o futebol, que estava encantando todo o Brasil, não somente seus torcedores, mas também todo o Brasil, todos os torcedores de outros times também, a mídia nacional só falava do Bahia. O que foi que aconteceu com esse time? Apenas substituições, apenas saída de alguns jogadores era o suficiente para cair tanto de rendimento como o Bahia caiu nesses últimos jogos? Bora falar sobre isso. Bora também trazer aqui para vocês o pessoal do Sport TV, Mansu. ele vai falar sobre essa, não vou falar mais irregularidade, que realmente é um viés de baixa que o Bahia está nesse momento e é preocupante demais, é preocupante demais. Não tem como não falar de Marcos Felipe e também sobre a estreia de Luciano Rodrigues, jogador mais novo na contratação do Sport Club Bahia. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou àquele favor, já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá para todos os Tricolores espalhados por esse mundo e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar, gente, trazendo aqui a tabela de classificação. Botafogo com 40 pontos e ontem tivemos resultados bem estranhos, ontem. Tivemos resultados bem estranhos na rodada de ontem. Eu vou colocar aqui para vocês. Flamengo, Botafogo com 40, Flamengo com 37, Palmeiras com 36, Fortaleza com 36, Cruzeiro 35, São Paulo 32, Bahia 32. E aqui é importante a gente destacar que o Atlético Paranaense tem 25 pontos, 17 jogos, o Bragantino também e o Atlético Mineiro também. Todos eles com 25 pontos, 17 jogos, o Bahia tem 32 pontos, 20 jogos, tá? Olha os resultados da rodada. Palmeiras tomou 2x0 do Vitória da Bahia em casa, Juventude tomou 2x1 do Criciúma dentro de casa, o Bahia empatou em 1x1 com o Inter dentro de casa, o Botafogo, o líder do Botafogo tomou 3x0 do Cruzeiro na casa do Botafogo. Fortaleza foi o único que conseguiu vencer, o único mandante que conseguiu vencer, Fortaleza deu 1x0 no time do São Paulo, tá? E agora eu preciso falar com vocês sobre, não tem como falar sobre Marcos Felipe. Marcos Felipe que é um jogador que ajudou muito o Bahia, mas, infelizmente, ontem, na partida contra o Internacional, o gol do empate saiu justamente de um chute lá no estádio. Eu não tive a... Eu preferi não comentar sobre o lance, preferi esperar chegar em casa, mas, infelizmente, ele falhou sim. A bola não era uma bola indefensável, ele acabou espalmando para o lado errado, era para ele espalmar para a lateral, ele espalmou nos pés do jogador do Internacional e acabou saindo o gol do Internacional dessa falha. Sim, foi uma falha de Marcos Felipe, ele já salvou muito o Bahia, mas a gente tem que ser coerentes e falar em cima do que aconteceu ontem. Ontem, realmente, ele falhou, tá? Não tem jeito. Estatística do jogo, o Bahia terminou o jogo com 51% de posse de bola contra 49% do Inter. No primeiro tempo, foram 57% de posse para o Bahia, 47% para o Inter. No segundo tempo, foi 50% a 50%, tá? Então, está aí para vocês. Outra coisa também que é importante destacar, a estreia de Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues, mais nova contratação do Bahia, fez sua estreia na partida de ontem, está um pouco tímido ainda, um pouco sem confiança, tentando entender como é que funciona o sistema do Bahia e o futebol brasileiro. É um jogador que a gente precisa, assim, ter paciência, porque é um jogador que acabou de chegar, a gente teve paciência com outros jogadores, por que não com ele? O Bahia começou o jogo com um time meio mesclado, Everton Ribeiro no banco, Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, Cauli, Biel saiu no intervalo, durante o segundo tempo, ele foi substituído, não entendi até agora por que que Biel foi substituído, visto que ele estava jogando bem, e Cauli, que não estava jogando tão bem, apesar que ontem não foi das piores partidas de Cauli, mas ele, que não estava jogando tão bem, acabou sendo mantido no time principal. Bora ouvir aqui o que o pessoal do Esporte TV falou. Fala, Mansur. por um a um, a Isabelle Moraes e o Marcelo Raed vão trazer detalhes desse jogo, chega mais, Isabelle. Oi, Diniz, Mansur, Alex, grande abraço para vocês, para quem nos acompanha aqui no Troca de Passes, mais cedo na Fonte Nova, empate entre Bahia e Internacional, empate por um a um, resultado que não é bom para ninguém, o Bahia segue sem voltar ao G6, chega a quatro jogos sem vencer, uma sequência ruim, e por outro lado, o Inter não vence há mais de um mês dez jogos sem vencer. Estou com o Marcelo Raed, vai nos ajudar a recapitular um pouquinho desse jogo. Raed, boa noite para você, um a um, resultado na Fonte Nova. Tudo bem aí, os amigos do Troca de Passes, o jogo começou com o Bahia melhor, conseguindo impor o seu estilo de jogo, e o primeiro gol sai numa jogada de falta do Biel que ele recebe na entrada da área, o Depena cruza, o David Duarte consegue se desmarcar do Bustos que estava fazendo ali a marcação individual nele, a marcação mista para impedir que ele corresse, mas o Bustos não conseguiu, o David Duarte fez o primeiro gol. Depois disso, o Internacional conseguiu entrar no jogo a partir de uma mudança de posicionamento de Gabriel Carvalho, garoto de 16 anos que o Roger apostou. O Gabriel Carvalho foi para o lado direito, botou o Borré do lado do Ener Valência, e o Internacional foi melhor a partir dos 35 do primeiro tempo. Aí a primeira chance perdida pelo Ener Valência no jogo, o Caio Alexandre domina, olha pelo lado direito, mas o Ener Valência recupera essa bola pelo lado esquerdo. Depois, no segundo tempo, a gente vai ver ainda o Ener Valência perdendo mais uma condição, mais uma chance clara de gol, praticamente cara a cara com o Marcos Felipe, não fez um bom jogo o Ener Valência, mas o Internacional sim fez um bom jogo desde os 35 do primeiro tempo. Aí a chance perdida pelo Ener Valência, praticamente cara a cara com o Marcos Felipe, chutou, tirou do goleiro, mas também tirou da direção do gol. O Roger Machado começou a mexer as peças, botou o Gustavo Prado, colocou o Matheus Dias, Gustavo Prado pelo setor direito, colocou o Wesley pelo lado direito, o Gustavo Prado entrou do lado esquerdo, e foi de uma jogada do Gustavo Prado pelo lado esquerdo que o Marcos Felipe rebateu essa bola para o meio da área e o Borré empatou o jogo aos 44 do segundo tempo. Isa. É isso, o Bahia agora troca a chave, mata a mata da Copa do Brasil com o Botafogo, enquanto a equipe do Internacional segue só no Campeonato Brasileiro, vale destacar, né? O Colorado tem cinco jogos a menos que os demais times. Boa sequência de programa para vocês. Valeu, Isabelle, obrigado a você pela participação aqui no Troca de Passos, o Bahia deu uma queda, né? Sim. Ele tem tido nos jogos alguns bons momentos, mas as oscilações... Até lá atrás ele já tinha as suas oscilações nos jogos, mas agora ficaram um pouco mais claras. hoje o Everton Ribeiro começa no banco, né? Provavelmente já pensando também nessa questão do mata-mata do meio da semana. Não tinha o Jean Lucas, então ele perdeu dois meias. A solução foi tentar manter o desenho do time. Ele traz o Tassiano, que por vezes partia no ataque pelo lado esquerdo. Ele traz para ser um dos meias, o Depena no lugar, na função do Everton Ribeiro, para manter o Cauli como esse nove que vira mais um meio-campista, um falso nove que vira mais um meio-campista para trocar passe, tendo o Everaldo de um lado e o Biel do outro. Bahia começou de fato bem, como o Raed falou. Era justo. Quando o Bahia fez um a zero, ele era melhor no jogo. O resultado era justo. Aos poucos o time foi perdendo força e o Inter foi criando essas oportunidades a partir até das mexidas que o Roger fez no segundo tempo. O Inter começou a ter as suas oportunidades. E também na mudança de sistema, né? Com o Borré, que de novo partia do lado direito, parecia desconfortável partindo da direita para tentar atacar a área. Quando ele vira um segundo atacante junto com o Enervalência, o Inter começa a ter um pouquinho mais de presença ofensiva. No gol foi falha do Marcos Felipe, né? Uma falha gritante ali, né? Porque era uma bola teoricamente tranquila, pelo menos para espalmar para o lado, né? É verdade que a bola quica antes do Marcos Felipe. molhado, já um campo já mais machucado. Mas teoricamente é a bola para espalmar para o lado. E ele acabou sentindo e percebendo isso, que logo no final do jogo ele acabou pedindo desculpa para o Inter. Saiu de muito bom tamanho. Jogar lá contra o Bahia não vai ser fácil, né? Que vinha... Perdeu dois jogos, vinha em vinho e empatou agora, né? Os últimos quatro jogos o Bahia não venceu. E os últimos três em casa, né? É isso. Os últimos três em casa, jogou três dos últimos quatro jogos em casa. Nesses jogos, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Corinthians, hoje empatou com o Internacional. Fora o empate contra o Atlético-Goianiense lá em Goiânia. O Inter traz essa questão do Gabriel Carvalho, mesmo depois com a volta do Alan Patrick, eu acho que é um jogador que realmente... Tá aí, gente. Agora vamos falar sobre o Internacional e não interessa para a gente. O que interessa é o Bahia. O que interessa é que o Bahia jogou mal, mais uma vez. O que interessa é que o Bahia fez no primeiro tempo até aceitável, no segundo tempo caiu muito de produção. E Rogério Senne, Rogério Senne, você está aí para isso. O time do Bahia coletivamente não está bem nos últimos jogos. E quando o coletivo não vai bem, a individualidade não aparece. Não aparece. O time do Bahia vem ultimamente fazendo jogos fracos, jogos ruins. E o time tecnicamente caiu muito. Caiu muito. Tem que ver o que está acontecendo, Rogério Senne. você está aí para isso. Você está aí para isso. Tá bom? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Tamo no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar. Tchau, tchau. Tchau.